A construção da Basílica de Juazeiro do Norte, Ceará, de muitos jeitos diferentes no seu celular, no tablet, no computador ou na Smart TV, a TV conectada à internet. No canal da TV Mãe das Dores no YouTube, inscreva-se e ative as notificações. Acesse também o site www.mãedasdoresjuazeiro.com. Baixe o aplicativo, ele é gratuito e funciona em qualquer tipo de conexão. Nas redes sociais, curta, comente e compartilhe os conteúdos publicados no Facebook, no Instagram e no Twitter. Basta procurar por Mãe das Dores Juazeiro. Acompanhe, baixe, compartilhe! A Basílica de Nossa Senhora das Dores tem a alegria de convidar você a ser um benfeitor do nosso santuário. Cadastre-se através dos telefones DDD 88 3572 3850 ou 3572 3859, ou ainda na Secretaria da Basílica ou Capela do Socorro. Colabore, participe, seja mais que um devoto, seja um benfeitor! A Basílica de Nossa Senhora das Dores Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Um posto onde o combustível é de qualidade e o atendimento é de excelência? Posto São João, atendemos de domingo a domingo, de 6 da manhã às 22 horas. Disponibilizamos de serviços como troca de óleo, calibragem de pneus, aspiração do interior do veículo, verificação da gasolina de partida, limpeza de parabrisas, limpeza de farol e retrovisores. E para melhor lhe atender, contamos ainda com a loja de conveniências. O Posto São João fica localizado na Avenida Vigílio Távora, número 1100, esquina com a Avenida Humberto Bezerra, no bairro Aeroporto, em Juazeiro do Norte. Telefone 3572 1166. Posto São João, qualidade e excelência. Acorde aí, passa um café, abra a janela, deixe o sol entrar, sorri aí, se tá de pé, já é motivo pra comemorar. Agradecer por teu calor, se tem você a vida tem sabor. Com a fé eu vou, vou seguir a estrada, a regra é clara, tem que lutar. Com a fé eu vou, seguir a estrada, só vence a batalha, quem tem amor. Com a fé eu vou, seguir a estrada, a regra é clara, tem que lutar. Com a fé eu vou, seguir a estrada, só vence a batalha, quem tem amor. Com a fé eu vou, seguir a estrada, só vence a batalha, quem tem amor. Está aqui contabilidade, o lugar certo para a sua empresa. Somos uma instituição de credibilidade que está no mercado desde 1995, prestando serviços de consultoria e assessoria contábil. Nossos profissionais são qualificados e atentos para prestar o melhor serviço. Estamos localizados em Juazeiro do Norte, Ceará, na rua Santa Clara 440, bairro Salesiano, Juazeiro do Norte. Nosso contato é o TDD 88 3512 8425. Para mais informações, entre em nosso site www.estaque.cmt.br Ou nos siga no Instagram, arroba estaquecontabilidade. Estaque Contabilidade, o lugar certo para a sua empresa. Deus nunca deixou trabalho sem recompensa, nem lágrimas sem consolação. Venha celebrar conosco, todo dia 20 de cada mês, A Missa em Sufrágio da Alma, do Servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Você poderá nos acompanhar através das TVs TV Ceará, TV Evangelizar, TV Padre Cícero, TV Juazeiro, Dunas TV, TV Nordestina, Sertão TV, TV Verde Vale e TV Mãe das Dores, a porta-voz dos Romeiros. Conto com a sua presença, todo dia 20, às 6 horas da manhã, A Missa em Sufrágio da Alma, do Servo de Deus, Padre Cícero. Em Caririassu, Ceará, o lugar certo para abastecer o seu veículo é no posto Talismã. Aqui prezamos pela qualidade do produto e nossos funcionários são capacitados para prestar o melhor atendimento. Detalhe, funcionamos 24 horas por dia, oferecendo aos nossos clientes, além do abastecimento em gasolina comum e aditivada, etanol e diesel, troca de óleo, restaurante e conveniência. Posto Talismã, rua José Joaquim de Santana, número 136, no centro da cidade de Caririassu. Contato 8835471795, posto Talismã. Romeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão. Eu, o Padre Cícero José, tenho um convite especial para você e sua família. Participem conosco de mais uma festa e romaria da nossa padroeira. A padroeira da cidade de Juazeiro, a padroeira da nação romeira. De 26 desse mês de agosto até 15 de setembro, a festa e romaria. Este ano, estamos refletindo com o tema Servo de Deus, Padre Cícero Romão, o Padim do Sertão. E como lema, de bens saciou os famintos. Todas as informações da nossa programação, você obtém através das nossas redes sociais www.mãedasdoresjoazeiro.com ou presencial na Secretaria da Basílica. Deus abençoe a você e abençoe também a sua família. Lenda Alpins, você vai participar desse momento, mesmo porque não teria graça, é essa festa sem um romeiro, porque é para o romeiro essa festa. Então, todos vocês vão ser bem-vindos nesse momento. E aí, já estamos ok aqui? ...em frente ao palco, por gentileza, meu querido amigo, motorista, proprietário desta Duster, de cor branca, cuja placa eu vou citar nesse momento. Se o senhor estiver nos ouvindo, por sua bondade, vir retirar seu veículo de frente ao palco, pois a equipe precisa concluir a montagem do mesmo. Proprietário da Duster, é SLD 7B40. proprietário da Duster SLD 7B40. Por gentileza, vir retirar aqui o carro de frente ao palco. Pois então, nós vamos começando, e aí... Atenção, Dona Inácia, por gentileza, a entrada aqui na vila. Dona Inácia, por gentileza. Dona Inácia é de onde, meu irmão? Porque tem muitas Inácias aqui, certamente. Certo. Oi, boa noite, gente. Não é da atualização aqui, não? Alô? 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 Ave Maria das dores, escuta nossos clamores, cantados de Deus, Amém. Papel de caminhão, bebulhando rosário na mão, vem Romeiro de todo lugar, Juazeiro é o grande altar. Eu venho agradecer, esse ano eu não vim pra pedir, minhas promessas só pago aqui, Juazeiro voltei pra rezar. Ave, ave, ave Maria das dores, pinta nossos clamores, cantados nesse bendito, Amém. Ave, ave Maria das dores, Eu venho de penitência, cumprindo minha sentença, Amém. Foi padeciço o Romão, o primeiro Romeiro, que veio... Nós dois, Penitência, A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que vem fazer o Juazeiro crescer a cada dia. E a gente oferece a Nossa Senhora essa bela canção de Luiz Fidelis. Uma salva de palmas, minha gente. Que coisa linda. Nós estamos aqui também diante de um dos maiores compositores do Nordeste, Luiz Fidelis. Luiz Fidelis, né? Gente, vamos dançar forró? Sim ou não? Ave Maria, como foi fraco. Sim ou não? Cadê o Pão de Alagoas? Da Paraíba. Que maravilha. Vamos juntos com vocês. Ele, Pedro Emanuel. E som e ar. Boa noite, Romeiro. A pergunta que não quer calar. Tem Alagoas aqui essa noite? Ô, meu Deus. Tem Pernambucano? Tem Paraibano? Minha gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Pedro Emanuel. Hoje eu vou cantar aqui muito forró, pede serra pra vocês. Quem gosta de um forró assim, levanta o braço aí pra ter uma ideia. Ô, meu Deus. Então a gente vai começando assim, ó. E olha lá No alto do outro Quem sabe canta comigo? Ele tá vivo O padre não tá morto E o quê? E olha lá No alto do outro Ele tá vivo O padre não tá morto É assim. Quem sabe canta comigo, Romeiro E viva meu padrinho E viva meu padrinho Se isso rumo Oi E viva meu padrinho E viva também Veio Damião E o quê? Olha aqui em todos os anos Setembro e novembro Eu vou ao Juazeiro Eita, menino E alegre e contente Cantando na frente Sou mais um Romeiro E viva meu padrinho Tem devoto Tem devoto E meu padrinho E se sair Olha lá Vem No alto do outro Só vocês O meio do canta Mais alto, mais alto Vem E ó Mais uma vez, Henrique Pra ficar bonito Vem E olha lá No alto do outro Vem Canta, Romeiro E olha lá No alto do outro Olha lá, Romeiro Ele tá vivo O padrinho Não tá morto Puxa meu tecladista Desenrolado Vem Vem Se é Pedro Emanuel Estilizado pra você, Romeiro Tem a lagoa nessa noite aqui, velho Cadê os pernambucanos? Oi Os paraibanos Romero de Rio Grande πολύ Pelo cheiro que ela tem Carolina Oi Carolina Ô Carolina, ô Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina E pra olhar os que dançam E o xerife entrou na dança, velho E no fim também cheirava Carolina Ô Carolina, e só no miudinho Carolina, ô Carolina E no fim também cheirava Quem tá feliz, dá um gritinho aí Ô Romero abençoado Ô Carolina, e só no miudinho E Carolina, e Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina E Carolina, e, 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 Carolina E foi chegando o delegado E foi chegando o delegado, Carolina Vou pra olhar os que dançam O xerife entrou na dança, e no fim também cheirava Carolina Carolina, Ai, e, 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 Carolina Tem uma bonitinha aí pra ouvir, tem ela agora essa noite, Cadê os pernambucanos, os paraibanos, C. Pedro Emanuel, eita Romeiro, quem é devoto de meu padre Cis, levanta a mão pra ouvir, Eita de Nossa Senhora das Dois, C. Pedro Emanuel, eita Romeiro, quem é devoto de meu padre Cis, levanta a mão pra ouvir, C. Pedro Emanuel, eita Romeiro, quem é devoto de meu padre Cis, levanta a mão pra ouvir, C. Pedro Emanuel, eita Romeiro, quem é devoto de meu padre Cis, levanta a mão pra ouvir, E aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas eu deixo toda vez que eu te vejo 90 anos, e muita luta, e muita batalha Até agora nessa noite aqui, velho Cadê os pernambucanos? E aos seus beijos E aos seus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas eu deixo toda vez que eu te vejo Vem derrote meu parecista aqui E de Nossa Senhora das Dois Quem sabe canta essa música comigo Chorei na vaquejada Ô, Romero se enrolar Olha aqui cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Olhe, tô de ideia, já vou eu descer Já tá tudo rogando Tem vaqueira aqui essa noite? Procurando hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com uma estela Ô, vaqueiro pra sofrer Quem sabe canta vem Chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei E na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena, chorei Chorei, chorei, chorei São cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Olhe, tô de ideia, já foi o terceiro Já tá tudo rogando, eu tô pra lá de ver Me procurando área pra ligar pra ela O nome dela é mestre, ela vai me atender Eu tô na vaquejada, eu só mexo nela Quem sabe canta comigo assim, canta, homem, vem E chorei E na... só vocês, vai, só vocês Chorei Saudades da minha morena E o quê? Na vaquejada Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, chorei, chorei Chorei, chorei Saudades da minha morena, chorei Quem vai voltando que vem aí, levanta o braço pra eu ver Eita, Romeiro abençoado Eita, Romeiro, boa noite Quem tá gostando aí? Eita, tá bom demais, Romeiro Corra boa Povo abençoado Tem Alagoa nessa noite aqui? Eita, coisa boa, Romeiro Tem pernambucano? Aí tá certo O Romero do Patício é abençoado Tá fraco, eu quero ouvir de novo Tem pernambucano e Alagoa nessa noite aqui? Eita, tem devoto em meu padrinho Aí tá certo, Romeiro Tá bom demais Gente, gostaria de avisar vocês Que eu estou vendendo alguns pendrives Com algumas músicas que eu tô cantando aqui Você pode adquirir aqui do lado do palco Tá bom? Então se você quiser adquirir Levar pra sua cidade natal Pra mostrar, ó O menino que tava cantando Lá no show de chapéu Pedro Emanuel Trouxe um pouquinho dela aqui pra você ouvir Além das minhas músicas Vai conter um vídeo Com os pontos turísticos aqui de Juazeiro do Norte Também, tá bom? A Basílica Os Franciscanos Várias igrejas de Juazeiro do Norte E você pode estar adquirindo esse pendrive Tá bom? Do palco Daqui a pouco você vai lá Se informar direitinho Tá certo? E amanhã O show com The Fibris Quem aqui vai participar do show amanhã? Bom demais, Romeiro Aqui do lado do palco Amanhã o show com The Fibris Tá certo? Você pode vir Quatro quilos de alimentos não perecíveis É isso? Você pode estar trazendo Tá bom? E vamos dançar forró Vai ser bom demais Um abraço pro pessoal de Campina Grande Na Paraíba Oh, aquele abraço E você cai dentro Ainda mora um pedacinho de mim O quê? O grande amor não se acaba assim E você cai dentro O pendrive Aqui do lado, tá certo? Vem E sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão E o quê? Quem sabe canta? Desejo pegando fogo E sem saber direito aonde é nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor, eu voltava Quem vai voltando que vem, aê, oê E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar, e o quê? E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você... Segura aqui Só vocês É isso aí Na hora que você chegar... Mais alto, me canta, vai E de uma coisa fique... O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar... Isso é Pedro Emanuel Estilizado Pra você que tá fazendo vídeos Manuel, OFC, tá certo? Pedro Emanuel, OFC, beleza? Me marca lá que eu vou estar repostando tudo O amor deixa marcas, que não dá pra apagar Nem com borracha sai E sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão E o quê? Desejo pega no fogo Sem saber direito, não sei o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Alô, Adilson Benedito, meu fotógrafo Cadê você? A porta vai estar sempre aberta E que uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar... Quem tá feliz dá um gritão aí Tá frato, eu quero mais alto Quem tá feliz aí É o Romero desenrolado Solta baixinho, Henrique, solta baixinho Pra o Romero cantar aqui de novo, vai Romero, só vocês, dá aquele jeito E de uma coisa fique certa, amor O quê? E o meu olhar vai dar uma festa, amor E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar... Oi, Corra, amor Vem! Se é Pedro e é Manoel, estilizado Alô, Letícia Aquele abraço Oi! Quem gosta de um forrozinho, dá um gritinho aí pra ouvir E o que aconteceu? Então todos te querendo E tu vem ficar mais eu Nenê, nenê, mulher E me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite de São João E que eu caso com você Nessa noite de São João Quem sabe canta comigo, vem! E basta ver Como estou Bem enjeitado e certo Amor que vem depressa E me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar Nossa Senhora da dor Aê! Nenê, 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 nenê Só comigo, vem! Vem, vem! O nome dele é Henrique Brito, nas tecas Oi! Oi! Só vem canta comigo, vem! Nenê, 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 nenê E o que aconteceu? O que foi que houve? Tão todos te querendo E tu vem ficar mais eu Ô, nenê, 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 mulher E me dá teu coração Que eu caso com você Nessa noite de São João E que eu caso com você Nessa noite de São João E o que? E basta ver como estou Bem enjeitado e sem amor E vem me empresta E vem me abraçar E por toda a vida Nunca mais nos separar E por toda a vida Nunca mais nos separar Uma loupagem slime De Milena De Caruaru, Pernambuco Aquele abraço Ô, minha linda É Oi! 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 Quem gosta de forrozinha? Aê! Lembra Eita, Romero, se enrolar Tá bom, não tá? Pode parar Pode parar, Romero? Ah! Vou puxar aí, Henrique Brito Do jeito que o Romero gosta Oi! Até mais Eita, meu amor Vai dar certo Noventa anos de muita experiência E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu me ativei E trazer um bar de cheiro, nega Pra derramar em você E bota o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover E bota o teu vestido longo, nega E se tira me dá prazer, o quê? E quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E dançando um belo choque E dando cheiro no capote Aqui tá certo Aqui é o exemplo E já se foi a lua cheia Já é meia-noite e meia Até logo Até mais ver E se eu morasse E se eu morasse aqui O dia eu me ativei Ei, seu menino Até devolta, meu parecista aqui Tem segredo não Pra quem não sabe dançar Tem segredo não Dois pra lá Dois pra cá Do jeito que o povo gosta Assim, ó E se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E te trazer um bar de cheiro, nega E pra derramar em você E bota o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Bota o teu vestido longo, nega Que se tira me dá prazer, quê? E quando chego no riacho Eu vou metendo a mão por baixo E arrancando um girassol E cantando um belo choque E dando cheiro no cangote Por baixo do lençol E já se foi a lua cheia Já é meia-noite, meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver E o quê? Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Um abraço pra Isai e Dona Miria Em Barra de Camaragim, Alagoas Aquele abraço pra vocês, minhas lindas É só no meu dia Quem tá feliz aí? Errando o braço Segura aí Minha gente Você quer denor adquirir o pendrive Com as gravações Gravações, algumas músicas minhas E filmagens aqui de Joás dentro do Norte Pra levar pro seu conterrâneo Lá em Alagoas, lá no Pernambuco Pode adquirir aqui do lado do palco, tá certo? Tá bom? Aqui Aí tá certo A senhora é de Alagoas? Da Amaragibe Aí tá certo Aí tá certo É de Recife, Pernambuco, né? Aí tá certo Tem Romero Pernambucano aqui essa noite? Tem Romero Alagoano? Oi, puxa, que briga A galera de Olhos d'Águas Alagoas Aquele abraço Opa, meu irmão Aquele abraço Aquele abraço Oi? E quanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de ribacinho De todo tempo E quanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu Romero Numa sala de ribacinho E ninguém nota Que eu estou De compensar Nossa mãe E quanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de ribacinho Um abraço Um abraço Um abraço pros Romeros De Agrestina Pernambuco Com o Fredanche Toca De Lindaura Pelo abraço Romero E todo tempo E quanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu Romero Numa sala de ribacinho E todo tempo E quanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu Romero Numa sala de ribacinho E quanto Quando o pole Tá tocando E tá gemendo Eu vou chorando E vou dizendo Eu sou bem pra ela só E ninguém nota Que eu estou Lhe confessando Nosso amor Quem tá animado É velho E todo tempo E quanto houver Pra mim é pouco Para dançar Com meu vizinho Segura baixinho Vai Só vocês Um menos Só vocês Todo tempo E quanto houver Mais alto Mais alto Todo tempo Vai E todo tempo E quanto houver E todo tempo E quanto houver Me puxa e bora Henrique Brito Oi Vem Chequeada Praia Alagoas Aquele abraço Meu Romero Oi É o meu cenário De amor Vem Oi Tem vaqueiro Essa noite aqui Cadê os vaqueiros De plantão Bora vaqueiro É Os pratos De uma morena Faz de novo Melodia Ainda me lembra O meu cenário De amor O lampião Acesse o guarda-roupa Escantarado Vestido Amassar É bem Acho que É um macon Um copo Cê beijo Cê beijo Uma viola Na parede E uma rei Convidando a balançar No cantinho da cama O rádio A meio volume Cheiro de amor E de perfume Pelo E de uma estrela O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Que era minha velha cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Ou mais que tentação Minha morena Me beijando Feita brilha E a lua Maranguinha Pela A brestinha da telha Fotografando O meu cenário De amor E o que? Ou não há esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Que era minha velha cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Ou mais que tentação Oi? Minha morena Me beijando Feita brilha E a lua Maranguinha Pela A brestinha da telha Fotografando Quem vai voltar No ano que vem Aí dá um grito Pra ouvir Vai Ai meu amor Vem Vai Só Dois pra lá E dois pra cá O gingado da sanfona De Rick Brito Ô Forró Bom de se enrolado Romero Quem gostou Faz um barulhinho aí Coisa boa Menino Minha gente Daqui a pouquinho Vou chamar duas pessoas Aqui no palco Dois casais Pra gente fazer um concurso De dança Tá bom? Então quem se garanta Aí de verdade Quem se garanta Na dança Daqui a pouco A gente vai chamar aqui Pra fazer o concurso De dança aqui no palco Tá bom? Tem derrota E meu panicista aí? Cadê os dançarinos? Eu quero ver os dançarinos Dessa noite Tem dançarino aqui? Aí tá certo Quem gosta de dançar Um forrózinho aí? Ô coisa boa Daqui a pouquinho Concursozinho de dança Aqui em cima A senhora vai participar também Vai participar também Daqui a pouquinho Vou chamar alguns casais Pra dançar aqui em cima Tá bom? Coisa boa Enquanto isso Tô na areia Mas quando o céu nascer Vai ser tão lindo E o quê? Eu e você Ô Romeu Aquele abraço Aquele abraço O Juan Bora Letícia Aquele abraço É Tô no sonho De verão Baixinho, baixinho, baixinho Só o Romero Cantando agora Quatro E noite E o quê? Eu e você Correio seco Correio seco Agosto Mas nessa sim Vou chamar vocês Fica aí Pode ficar aí E eu e você O seu nome Eu escrevi Vou na areia E a onda do mar Apagou Em cada dor do sol A saudade Incendeia O meu coração Pode vir os casais Daqui pra frente, viu? Daqui a pouco Concurso e dança E o sonho Não acabou E a letra é essa Eu vou ficar Desesperando Não quero Dizer adeus Dizer adeus Eu vou ficar E tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo E o quê? Eu e você Vem! Então tá bom não tá, minha gente? Oi! Pode parar já Pode parar Alô, Genilson Aquele abraço Genilson Esse Genilson tá ali Oi? É no forrózinho que o Romero gosta Vem! Eita, Romero Essa aqui é pra recordar os velhos tempos Quem sabe canta comigo assim, ó E ali tá disponível o pendrive pra vocês, viu? E ontem te encontrei Quem sabe canta Você estava O quê? O Romero se enrolar O jeito de quem está feliz E de quem está de bem pra virar E sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Rosi Nunes Aquele abraço Rosi Vem! Ainda faz de contar Que não tá nem aí pra mim Mas você não Bora, mamãe Aquele abraço Bora, o Yara E me diz pra que fazer O quê, Romero? Vai! Que você pode ter E uma eternidade pra se arrepender Vou tá na calada pra ver o seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Vou desse jeito a gente pede pra sofrer E eu não quero te ver Quem sabe canta Tá fazendo falta, tá? Eu tô fazendo falta Baixinho, só pro Romero cantar, vai Só pro Romero cantar, vai Eu tô fazendo Só vocês o mais alto possível agora, vai Quero ouvir Eu tô fazendo Eu tô fazendo Pedir mais E parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz Ou de quem está de bem com a vida E sei lá Ou mais alguma coisa não Aquele abraço, suliane Ainda faz de conta Que não tá nem aí pra mim Mas você não aguentará Eu sei que você ainda tá afim O quê? O homem diz pra que fazer assim E você pode ter o tempo pra vencer Uma eternidade pra se arrepender Tá na calada pra ver no seu olhar Russo e cedeza Aquele abraço, meu irmão E é loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Mas eu não quero te ver na solidão Eu tô fazendo muita falta De novo, Henrique E você pode ter o tempo pra pensar Só vocês Eu tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Falta, falta Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Cadê os alaguanos dessa noitinha? Cadê os pernambucanos? Cadê os almeios de meu parecice? E não restou nem uma carta pra lembrar Essa é tua, viu? Se liga Pega a letra, a letra é essa Depois dessa música eu vou chamar a galera pro concurso Aqui em cima, tá bom? Se prepara os casais E nem uma carta pra lembrar E nem um anjo pra me ajudar Quem sabe canta comigo E será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes E quantas vezes eu falei Quantas vezes, quantas E pra que você não me iludisse tanto assim E aí te iludiu E me deixou sempre a sonhar E vale agora O meu amor E vale agora Eu preciso só saber Bora, Juan Aquele abraço, Juan E meu grande amor Só vocês, se eu quero ouvir Diz Diga pra mim E diga pra mim Qual a razão Dessa triste sorrir Meu grande amor Meu grande amor Vem E meu grande amor Diga o quê? Vai Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste sorrir Com a louca Os romeiros de Estreira E Alagoas Aquele abraço Para os alagoanos Pernambucanos Toda a nação romeira Presente hoje aqui Nos romeiras Oi Os romeiros de Gravatar Pernambuco Aquele abraço Os abraços Os romeiros de Estreira Pernambucanos Oi Assim, ó Canta comigo assim, ó Os casais ficam aqui na frente Daqui a pouquinho Tem um concurso, viu? E nem uma carta Pra lembrar Oi E nem um anjo Pra me ajudar Só vocês, diz Disseram aqui já Um abraço Pra Denilson de Souza Santa Luzia do Norte Alagoas Aquele abraço Oi Milão Alagoas Aquele abraço Surubim, Pernambuco Abraço pra todos do grupo Santa Terezinha Aquele abraço Faleceira 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 Alagoas Aquele abraço Minha gente Oi E meu Música E meu Grande amor Diga Vai E diga pra mim qual a razão Diga pra mim qual a razão Dessa tristeção É você Tá errado isso aí 90 anos Fui muita batalha Muita conquista Já sou vinda Aquele abraço Minha amiga Vai dançar Vai dançar aqui no palco Hoje Vai dançar aqui no palco Eu vou chamar assim E dessa triste solidão Oi Puxa o pole E meu santo Lindo desenrolado Vai Vai Dois casais Dois pra cá Os casais aqui presentes Fiquem em frente ao palco Pra gente fazer a competição Um abraço pra Anne E Linda De Maceió Alagoas Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Que linda Enchei Segura baixinho Segura baixinho Eita, Romero Quem tá gostando ainda Dá um abraço aí Dá um alôzinho aí Quem tá gostando Tá fraco demais Tem de volta De meu parecido Nossa Senhora das Dores aqui Aí tá certo Minha gente Vamos fazer agora O concurso de dança Tanto que você quiser Vim dançar aqui com a gente Se ofereça Pra gente fazer um concursozinho Bem rapidinho Coisa pouca Cuida Letícia Rose Juan Toda a galerinha aí Alejandro e Andréa De Lagoa do Carro Pernambuco Aquele abraço Valeu É pra subir aqui Quem é que vai? Vocês? Vem a senhora A senhora aqui Pode subir O senhor aqui Vocês dois Ele também Pode ir Aí tá certo O vídeozinho do senhor Tá viralizando na internet 23 mil visualizações O senhor dança muito Viu? Quem sabe vai ganhar Aqui nossa competiçãozinha Vamos aqui Olha Diga o nome da senhora E diga onde a senhora é? Pipoca Pipoca O nome da senhora é Pipoca? Aí tá certo Diferenciado Salva de palmas Pra Pipoca Aquele abraço A senhora é da onde? São Paulo Eita De São Paulo Aí tá certo E bunda azeite E o nome do senhor? Pipoca Pipoca O nome do reto Salva de palmas Pra Pipoca Olha que coisa boa O senhor é de São Paulo também? É de São Paulo também? Aí tá certo Salva de palmas Pra nosso casal aqui O primeiro casal Tá certo? Lena e Ezequiel Quatro anos juntos hoje Aquele abraço Lena e Ezequiel Muita saúde e paz Em suas vidas Que Deus abençoe Hoje Vão completar Cinquenta anos De casal aqui Minha gente Eita coisa boa O melhor casal Vai ganhar um fardo De refrigerante Da Cajuína São Geraldo Então é vocês Que vão decidir aqui Quem é o melhor casal Tá certo? Eita coisa boa Meu amor E o nome do senhor Como é o nome do senhor? Vitor Olha Salva de palmas Pra Vitor Vitor É da onde Vitor? Caruaru Pernambuco A terra do forró A terra do forró Salva de palmas Pros pernambucanos Pequeno abraço E a senhora O nome da senhora Qual é a cidade? Suelene 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 Salva de palmas Pra Suelene A senhora é da onde? De Caruaru Caruaru Pernambuco também Salva de palmas Vem pra frente Pode vir pra frente Pode ficar aqui com eles Tem mais algum casal? É Manda mais um casal Três casais Aí tá certo Salva de palmas Com o segundo casal da noite E vai tá competindo O farro de refrigerante Da Caruína São Geraldo Olha aí Coisa boa Olha aqui Mais um casal chegando Como é o nome do senhor? Lagoa da Arapiraca O nome do senhor? Eduardo Camargo Eduardo Camargo Uma salva de palmas Pra nosso dançarino Que nome da senhora? José Anil José Anil Da onde? Coqueiro Seca Ô minha gente Salva de palmas Nosso terceiro casal da noite Pois vamos fazer o seguinte Vamos começar A competição Henrique vai puxar Só um pouquinho O primeiro casal Vai se apresentar Tá bom? Depois o segundo E depois o terceiro Henrique vai puxar A sala de reboco Aqui pra gente A gente vai fazer Bem rapidinho O primeiro Segundo e terceiro Tá bom? E vocês que decidem O vencedor Beleza? Combinado Romero? Vamos assim ó Vem Puxa Henrique Brito Oi Olha o meu casal Olha o meu casal Oi 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 Assim ó E todo tempo E quanto houver Pra mim é pouco Pra dançar Com meu beijinho Numa sala de reboco E todo tempo E quanto houver Pra mim é pouco Pra dançar É pouco pra dançar Com meu beijinho Numa sala de reboco E todo tempo E quanto houver É pouco pra dançar Era só E ninguém nota Que eu estou De confessar Nosso amor Vai aumentando E pra que coisa Mais melhor Oi Salva de palmas Pra eles aqui Minha gente Então vamos fazer assim Um vencedor desse Ao chão Mais 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 três É? Pronto A gente vai decidir Um vencedor desses Vai chamar mais gente Pra dançar também Tá certo? Vamos lá É só os que estão aqui Viu? Não vai valer E quem vem mais Tá certo? Só os que estão aqui Gente Só os que estão aqui Vamos lá Vamos começar primeiro Pelos primeiros Quem acha Que pipoca e pipoca São os vencedores Dá o gritinho aí pra ouvir Eita Emenação Meu amiguinho Como é o nome do senhor? Vito e Vito e Suelene De Caruaru Quem acha que é Vito e Suelene Da sala de palmas Meu amigo Lagoa de Arapiraca Como é o nome do senhor? Eduardo Eduardo e José Eduardo e José Quem acha que são os dois? Dá uma sala de palmas Então eu acho Que o nosso Vencedor É pipoca e pipoca Eita Bom, muito obrigado Pra vocês que participaram Da nossa competição Vai vir mais três pessoas É isso Pipoca e pipoca Pode ficar ali Esperando ser o fardo Da cajuí na São Geraldo Vai vir mais três Mais três pessoas Obrigado aos que participaram Viu? Muito obrigado Vai subir mais três pessoas Pode ficar aqui Pipoca e pipoca Mais três pessoas Vamos lá Mais três pessoas Na nossa competição Quem tá gostando Dá um grito aí Pra ouvir Vai Mais alto Quem tá gostando aí Nossa competição De dança Improvisada Aquele jeito que a gente gosta Vamos conhecer os casais Vamos lá São quatro Quatro, né? Pronto Encerrou, viu minha gente? Os últimos Quatro pessoas A gente encerra Primeiro vocês duas aqui Boa noite Qual o nome da senhora? Maria 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 A senhora é da onde? Freixeira Alagoas Oh, os alagoana Aquela salva de palmas Margarida 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 da onde? Margarida da Pernambuco Caruaru Caruaru, Pernambuco Caruaru, Pernambuco Um abraço Um abraço para os pernambucanos E o senhor? José Evandro Da onde? Caruaru, Pernambuco Aquela salva de palmas Vamos fazer do mesmo esquema que a gente fez, tá bom? Sala de reboco Primeiro vocês aqui Vocês duas Depois vocês dois Depois você e você Tá certo? Então pode vir pra cá Vocês dois podem ficar ali No canto Por favor E todo tempo Enquanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco E todo tempo Enquanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco E todo tempo Enquanto houver pra mim Oi Oi E numa sala de reboco E todo tempo Enquanto houver pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de reboco Uma salva de palmas Pro nosso casal Eita Muito obrigado Pode ficar aqui de lado, vocês duas Pode ficar aqui do lado Pode ficar aqui do lado, vocês duas Vem vocês dois agora Puxa Henrique Bonita E todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco E todo tempo enquanto houver pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco E todo tempo enquanto eu venho pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Segura um salva de palmas pro nosso casal Segundo casal O pessoal que vai dançar aqui é só o casal por enquanto Quando for a vez de cada um, aí cada um canta, tá certo? Vamos lá E todo tempo enquanto eu venho pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto eu venho pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto eu venho pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto eu venho pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Ô, menino, salva de palmas! E agora a última atração da noite, nosso casal Pode vir aqui pro meio do palco? Segura aí, Rodrigo Solta! E todo tempo enquanto eu venho pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco E todo tempo enquanto eu venho pra mim é pouco pra dançar Com meu benzinho numa sala de reboco Salva de palmas pro nosso casal E vamos lá Pergunta que não quer calar Todos os casais aqui na frente Podem vir vocês que dançaram agora Pode ficar aqui, ó Pode ficar aqui na frente Nosso primeiro casal Vocês duas Chega O nome da senhora? Céfora Reis Céfora Reis E o nome da senhora? Maria Maria Quem acha que foi Céfora e Maria? Dançava de palmas aí E o nosso segundo casal? Margarida José Margarida e José Quem acha que foi Margarida e José? Margarida e José e o terceiro casal? Anderson Charlânia Charlânia Quem acha que foi eles dois? Olha, foi o melhorzinho até agora E agora vamos saber o último O nome do senhor? José Evandro Edilma Quem acha que foi José? E Edilma Aquele abraço Eu acho que quem ganhou foi Charlânia e ele, não foi? Aí tá certo Então muito obrigado aos que participaram, tá certo? Vocês podem ficar ali do lado Mas valeu, valeu sim Dançaram muito bem vocês, viu? Parabéns Pode ficar ali do lado Foi, eles dois ganharam E Pipoca e Pipoca ali também Nossos dançarinos Tá certo? Vocês dois vem pra cá Pipoca e Pipoca Pipoca e Pipoca Vem também, chega Você também, fica aqui do lado dela Um abraço pra Pipoca e Pipoca Aquele abraço Esses dançarinos São pequenos aí, viu? Muito bem Rosalto Pedro Cada um vai ganhar um fardo Dos dois E os dois casais vão ganhar um fardo E refrigerante São Geraldo Vou cantar uma música agora Pra eles dançarem Aí a gente encerra Tá certo? Pode puxar meu cenário de amor Oi, vem, vem, oi Bora Pipoca e Pipoca Vem Oi, oi, oi Eita que desenrolados Uma morena eu quase morro Um belo dia Ainda me lembra O meu cenário de amor Um lampião aceso Guarda-roupa escancarado Vestido amassado De baixo de um latão Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede com videla Pra balançar No cantinho da cama Um rádio ar Nem o volume O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Que era a minha bela cela Ao lado do meu velho Um alfojo de caçador Pipoca e pipoca Que tenta sangue Minha varenda Me beijando Feito a velha A lua na lambrinha Pela brechinha da teira Fotografando Meu cenário de amor Um abraço pra eles Um sabor de palma, Romero Que invocados Os dois vão ganhar Um fardo de refrigerante Da cajuína São Gerardo Obrigado Podem ir lá Pra entregar o prêmio de vocês Aquele abraço, meu irmão Tamo junto Valeu Quero agradecer também A nossos técnicos de som Coroinha, turma de Alain Aquele abraço O som tá show de bola, viu Vamos continuar nosso repertório Quem tá cansado aí Dá um grito Quem quer que acabe, irmão Pode acabar já Pode acabar, pode ir embora já Quem quer dançar forró hoje Quem quer dançar forró agora Quem é devolto de meu Padecice em Nossa Senhora Eita, Romero, abençoado Tem Alagoana aqui Tem Pernambucano Pois puxa, rei que vem Pra esse povo dançar Anima Oh, meu Romeiro O meu desejo é imortal A gente canta assim, ó E fecha os olhos Tiro a roupa Tiro a roupa E solto a boca E tenho mel E que acalma Meu desejo E me leva E me leva Até o céu Quem sobe, canta comigo E sou real E pode mais Pena que toda vez Canta assim, velho E a gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal Um abraço pra russos E desse Um abraço E eu me sinto mal Mas quero de novo O meu desejo é imortal Alagoas Alagoas Ai, tá certo Oi O nome dele é Henrique Brito O forro assim desse enrolado E fecha os olhos Tiro a roupa Pois solto a boca Tem mel O que me acalma Meu desejo E me leva Até o céu E sou real E pode mais Pena que toda vez Diz aí, Romero A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém O que acha normal E a gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo De novo De novo De novo E o quê? O meu desejo é imortal Eita, tem a lagoa aqui, hein, velho Cadê os pernambucanos? Me fecha os olhos E tiro a roupa Pois solto a boca Tem a lagoa aqui, hein, velho E eu me sinto mal 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 Alô pra Atalaia, Alagoas Aquele abraço, Atalaia, Alagoas Fazer a musquinha de Alagoas Eita, meu melhor Você quer adquirir meu pendrive Aqui do lado do palco, tá certo? Tem um pendrive contendo algumas músicas E pontos turísticos aqui de Juazeiro do Norte Matriz, franciscanos, salesianos Alguns dos pontos turísticos de Juazeiro do Norte Você quiser adquirir meu pendrive Aqui do lado do palco, tá certo? Cuida Tem muita música boa Posso elevar pro seu conterrâneo Essa música aqui Ela não é uma música não, é uma canção Ô, música boa E bem que viu, bem que viu A sabiaça viajar Os almeiros de Recife e Pernambuco Aquele abraço E o vento diz que ele é feliz A águia quis saber Por quê, por quê, por quê será O sapo entregou Assim, ó Ele tomou um banho de água fresca Do lindo lago do amor Maravilhosamente Um abraço do lindo lago do amor Um abraço pra Juíva Lopes, Maceió E bem que viu, bem que viu, bem que viu A sabiaça viajar A lua só olhou pro sol A chuva abençoou O vento diz que o vento diz Olha ela aí Olha ela aí Ali o seu benedito Aquele abraço Olha do lindo lago do amor Eita, chora, safona Chora Oi Vindo lago do amor O nome da canção Se é Pedro Emanuel estilizado Segura aí, gasta aqui Segura Quero anunciar aqui pra vocês A barraca do príncipe Que tá em promoção Tá certo? Promoção do pudim A três reais O mousse Também a três reais O bolo de limão Quatro reais E a torta A cinco reais Tá bom? Agora a gente vai ter a palavra Do nosso amigo padre Tá bom? Vai dar uma palavrinha aqui pra gente Boa noite, padre Boa noite, é rápido Já já tem mais Vamos só fazer o sorteio aqui Dos jovens do Segue-me Para o nosso encontro Quem comprou o seu bilhete Fique com o bilhete nas mãos Eu comprei Rosivaldo, fica aqui com os meus também Se eu ganhar Ganhei Então Vamos aqui O primeiro 11 99 75 11 99 75 Próximo 11 99 69 Ganhou, ganhou um São três prêmios hoje O segundo agora 11 99 88 11 99 88 Ninguém 11 11 96 06 11 96 06 Tem não? Próximo 11 11 96 96 Pronto É porque ela estava lá em cima É 11 96 06 Né? Pronto E o próximo É 11 96 24 11 96 24 Lá Pronto Pronto Queremos também lembrar Que amanhã É a procissão Dos transportes Quem é que vai amanhã No seu ônibus Na sua caravana Para a procissão Dos transportes Amanhã A partir das 14 horas Em frente ao batalhão Da polícia militar Viu? Então amanhã Nos encontramos todos Para a procissão Dos transportes Agora vamos continuar O nosso show Aí tá certo Vamos continuar Nosso show Meu jeito Não vou embora Agora não Que a gente vai fazer Vamos fazer a foto oficial Tá certo Vamos fazer a foto oficial Com todo mundo aqui presente Tá bom Tô esperando ele Adios Benedito Tá trocando a lenta Da câmera Vamos embora Agora não Ainda tem Alagoane Por aqui Eita Fica aí os Alagoane Só quem é Alagoane Fica aqui O Pernambucano Fica por aqui aí Vamos fazer a nossa foto oficial Por enquanto a gente vai Cadendo assim Me desamou Me diz amor Como é que vai ficar E meu coração Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Sem teu calor Sem teu carinho Na solidão Só de pensar Me dá um arrepio E tudo é tão vazio Sem você amor Não imagino Me diz amor E meu coração Sem teu amor Quando eu me deixe Aquele abraço Sem teu amor Sem teu amor Sem teu amor Sem teu carinho Tá certo Fica aqui é lindo O quê? O quê? E o tempo passou E o tempo Passou E a minha vida E a minha vida E a minha vida é você 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 E a minha vida E a minha vida é você E a minha vida é você E não conheço a verdade E o quê? Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar E a minha vida é você A minha vida ou não vive Business O quê? E ainda tenho mais tarde E similarities Assim, ó Olha que eu ando nas ruas Eu troco cheques Ou numa planta de lugar Eu dirijo meu carro Tomo meu fileque E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Mas eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Sucesso! Quem gostou aí dá uma salva de balanço pra ouvir Baixinho, baixinho, baixinho Assim ó Quem sabe ainda sou uma garotinha Esperando amigos da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Dançando embaixo pelos canteiros Refrão, refrão Só vocês, eu só peço a Deus E eu só peço a Deus Um pouco Pois sou criança E não conheço a verdade O quê? Eu sou o poeta e não aprendi a amar Eu sou o poeta e não aprendi a amar Sucesso! 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 Nossa amiga aqui Ele é aboiador Quer fazer uma participação aqui com a gente Vou deixar ele cantar um pouquinho pra vocês Chega pra cá, meu amigo Como é seu nome? Vai cantar pra gente Como é seu nome? Bom galera, meu nome é Marcela Boiador Sou do estado do Ceará Da Serra da Ibiapaba Tenho uma banda Os Gordinhos do Piseiro Quem puder seguir no Instagram O nosso sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia E a onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia O meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho Quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Sonho de verão Uma praia Quatro semanas de amor Em noites de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia E a onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia O meu coração Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinho E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Com a luzão pra caravana Que veio de São Benedito, Ceará Eu queria agradecer aqui A banda pela oportunidade E muita gente não sabe Por que meu nome artístico É Marcela Boiador Mas é por causa disso aqui Sou Marcela Boiador Gosto de fazer repente Onde tiver Romaria Me chame que eu tô presente Se for pra ver meu padrinho Eu venho até mais contente Faço repente na hora Escute o que eu vou falar Sou poeta nordestino Do estado do Ceará E eu vim de São Benedito Somente pra visitar Obrigado, galera, pelo carinho Quem puder seguir no Instagram Viu os gordinhos do Piseiro Eu agradeço E não dá É quanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Enquanto mais eu lembro Mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade Eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor Eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim Sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida Eu posso prever Tô precisando tanto Ter o seu amor Porque você não larga tudo E corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Um abraço aqui pro nosso amigo Um salve de palmas pra ele Nossa amiga Boiador Como é o nome artístico? Meu nome artístico é Marcela Boiador E quem puder seguir a gente no Instagram O nosso Instagram é osgordinhos do Piseiro Diretamente do Ceará Queria agradecer aqui meus parceiros pela oportunidade Valeu amigo Muito obrigado Salve de palmas pra nossa amiga aqui Eu vou gravar a música da minha amiguinha ali Que ela pediu Eu só quero um xodó Tá certo? Tá gravando? Tá no jeito? Pro comandante da família Mutamba Em Recife, Pernambuco Aquele abraço, viu? Jane Simbora E que falta eu sinto de um pé O que falta me faz um xodó E o quê? Mas como eu não tenho ninguém E eu levo a vida assim Então só Quem sabe canta? Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Do meu jeito assim Só que alegre o meu viver Sucesso Sucesso É pra destruir o homem Essa música É assim, ó E quando você diz que me quer Meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não ficar comigo? E aí? E dói o coração em saber Que tem outro alguém com você Quem ama quer estar sempre perto E quem quer? Quem quer faz de tudo pra dar certo E um momento lindo de amor E um momento lindo de amor E um pensamento ficou Quem ama quer estar sempre perto E quem quer? Quem quer faz de tudo pra dar certo E um momento lindo de amor 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 E diz que me quer Mas comigo não ficou Oh, sanfonia mal ouvida Quando você diz que me quer Meu coração chora, te duvido Me dói no coração em saber Que tem outro alguém com você Provando seus abraços em cima Tô tão bem de mim E me seduzi Me enfeitiçou E diz que me quer Mas comigo não ficou E diz que me quer Segura baixo aí, Henrique Pra ele se cantar, vai Se era pra ser assim, vai Se é Se é Então E me seduzi O que? Mas comigo não ficou Oh, sucesso Pessoal Ajudem a barraca do príncipe Tá tudo a três reais lá Então você que ainda não achou Cuide em adquirir Tá tudo por três reais lá Cuide em adquirir Faça um jantinho boa Leve pro seu companheiro Tá certo? Puxa, Henrique Oi O nome da música é Jardim dos Animais E amanhece na luz da campina E anoitece no meu coração E tanta terra cabe nessa rima Tu dá três reais na barraca do príncipe Só não cabe minha solidão E o que? E maninha, meu amor Pra onde é que eu vou E qual o caminho? E a de haver E pra iluminar O nosso caminho Joga baixinho, joga baixinho Eu quero todo teu amor Que todo mundo sai Já quero muito fogo E pra toda essa calma E pra continuar Na vida é todo mundo E todo mundo joga Vem com sininho, bola E rasgando o prato E respirando o gás E o que? Aí a minha natureza Não aguenta mais Aí a minha natureza Joga baixinho só pro Romero cantar agora Vem E fazer E fazer E fazer E fazer E fazer E fazer E o que? 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 Amor, pra onde é que eu vou, qual o caminho? E há de haver lugar pra iluminar o nosso caminho Assim ó, eu quero todo teu amor, que todo mundo saiba Queimando as estrelas, respirando gás Aí a minha natureza não aguenta mais Aí a minha natureza não aguenta mais Fazer amor, fazer amor no paraíso Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Eu sei Viver contigo nos animais Fazer amor, olha fazer amor Fazer amor, só vocês Fazer a luz Correr atrás Viver contigo Puxa o faro Henrique Brito Essa é pra você voltar pra mim Oi E você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu E fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu E na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Sem não ver Por mim, desculpa E me rende o meu coração Eu sou palavras sensatas e sinceras Não tenho ainda E é uma pena você escutar Virar me entender Quem sabe canta comigo, vem Você amanhã Você, 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 você E não me achar E não me achar É porque eu já te esqueci Não vai pensar Não vai pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei E o que? Pra você voltar pra mim Chora, safona Vamos dar bem avaliado A letra é essa Segura baixinho Bom demais Quem gostou dá uma salva de palmas aí Nosso padre vai falar agora Estamos chegando ao final da noite Vamos dar a benção final E o Pedro ainda vai cantar algumas pra vocês Mas já vamos pedir a Deus a benção sobre todos nós Para que voltemos pra nossa casa abençoados E amanhã nos encontramos no mesmo horário na missa E o show dos shows amanhã Então nos encontraremos todos com a graça de Deus amanhã Protegidos e com a graça de Deus O Senhor esteja convosco Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E de em paz O Senhor vos acompanhe Pedro, nós agradecemos a você Vocês gostaram? Então vamos aproveitar o restinho da noite ainda Obrigado Fazer homenagem ao pessoal de Alagoas Tem Alagoas ainda aqui? É assim, ó É, quatro quilos de alimento, tá bom? Tá bom Mariquinha É assim, ó Mergulhar E o quê? E no aço piscina No mar de Pajussara No mar de Pajussara No mar de Pajussara Deixar o sol bater no rosto Ai, que gostoso Só os alagoas cantando comigo, vem E a jangada? E a jangada De novo pra o bar Pra o quê? Pra a festa E minha sereia E o quê? E Maceió Minha sereia E Maceió Minha sereia E Maceió Minha sereia Ô Maceió Quanta comigo assim, ó E mergulhar E no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no rosto Ai que gosto me dá E mergulhar E no azul piscina No mar de Pajussara Deixar o sol bater no rosto Ai que gosto me dá E as jangadas E as jangadas Vim pra lá Pra pescar Oh minha sereia E Maceió Minha sereia Oh Maceió Minha sereia Oh Maceió Minha sereia Minha sereia Quem gostou dá um gritinho aí Gostou Vamos fazer agora o bloco do Arrasta Pé Pra vocês dançar um pouquinho Pra gente finalizar Tá certo? E dizer a você que ainda não adquiriu o nosso pendrive Cuida de adquirir ali Daqui a pouquinho a gente tá encerrando Tá bom? Cuida de adquirir ali Um alô pra vocês Parou aí o negócio Murici, Alagoas Aquele abraço Pros alagoanos Com a primeira Vai começar a nossa Rasta Pé assim Vem Oi Puxa, menino Faz a roda Faz a roda, Romero Faz a roda, Romero Para essa Rasta Pézinho Vai, 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 vai Faz a roda, faz a roda Eu esse ano vou me morar pro sertão Parece a Pé no Sanjão Parria com Lajimil Vem os velhotes atirar de granadeira É moçada no terreiro Atirar fogo sem possível Eu esse ano vou me morar pro sertão Parece a Pé no Sanjão Faz a roda, vai Vem os velhotes atirar de granadeira É moçada no terreiro Atirar fogo sem possível O quê? É a menina da brincadeira É, mamã e café Sempre na mesa É as moreninha A sorrir com alegria Quando for no outro dia Tem moçada com certeza Ei, ei Tá rompendo esse enrolado De Alagoa, né aqui Cadê os Pernambucã? Eu esse ano vou me morar pro sertão Para essa Pé no Sanjão Parria com Lajimil Ei, os velhotes atirar de granadeira Eu vou me morar pro sertão Para essa Pé no Sanjão Parria com Lajimil Ei, os velhotes atirar de granadeira É moçada no terreiro Atirar fogo sem possível Batendo palma, vai! Amor, limpa, galené Amor, café Sempre na luz É, as moreninha A sorrir com alegria Completa o trenzinho aqui, ó Completa o trenzinho aqui atrás dele Vai, completa o trenzinho Vai, 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 vai Ó o trenzinho da alegria, menino Vai, vai, vai Vai, Romero, vai Tem dervote, Nossa Senhora Segura, vai Tchá, 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 tchá É assim, ó E eu quero me atrepar no pé de corpo Eu quero me atrepar no pé de corpo Depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é outro Pra saber se o corpo é outro E eu quero me atrepar no pé de corpo Eu quero me atrepar pra tirar corpo E depois eu quero quebrar o corpo Pra saber se o corpo é outro Pra saber se o corpo é outro Eu quero minha trepa pra tirar coco Pilar Alagoas, aquele abraço Bom Maria do Poço do Boi, Pedra, Pernambuco Aquele abraço Eu quero minha trepa pra tirar coco Viçosa, Alagoas, aquele abraço Oi, oi, vai Vem, Romero, quem tá feliz aí? Vem Vem Oi, já Chequear Chequear na praia, Alagoas Aquele abraço Oi Vem Alfredo, mulher Tchá, tchá, tchá Faz a rodinha de novo, vai Pessoal do segue, faz a rodinha de novo, vai Pilar Alagoas Aquele abraço Palmeira do Zinho, Jadinho E quantos aqui eu venho com olhos herão de pé Vem E quantos elementos amam aquela mulher Faz o trenzinho, vem Quantos homens verão o inverno, outros verão Puxa o trenzinho, puxa o trenzinho, vai Vou pro tolos cair no seco, no solo da minha mão, vai E janeirão entre cabeças, apontado no esporão Bora, Letícia Olha folhado, não me toque o medo da solidão E veneno meu companheiro, desata no cantador Faz o trenzinho da alegria, vai E que se foca no primeiro, assine do meu amor Vem, 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 vai, vai É quando vem, sacode a cabeleira A trança toda vermelha E um olho cego, badeia, procurando por um É quando vem, sacode a cabeleira A trança toda vermelha E um olho cego, badeia, procurando por um Olha o trenzinho da alegria, passando na sua porta Vem Vem, devolta, mãe de Deus, aê Isso é Pedro, é Manoel, é pra você Quantos elementos? Quantos elementos amam aquela mulher? Puxa o casal pra dançar, vai Vai, só no meio de, vai Outro tonos caindo seco no solo da minha mão Pé E chamei um entre cabeçalça por causa do esporão E apoiado não me toque o medo da solidão E veneno meu companheiro, desata no cantador E que se foca no primeiro, assine do meu amor Vem, 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 vem É quando vem, sacode a cabeleira A trança toda vermelha E um olho cego, badeia, procurando por um Oi É quando vem, sacode a cabeleira A trança toda vermelha E um olho cego, badeia, procurando por um Oi Segura, menina, vem Vai, tchau, 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 tchau Sucesso, quem gostou aí Faz um barulho assim pra ver Você vai me ajudar mais ainda se você comprar um pendrive aqui do lado do palco Tá certo? Pra você levar pro seu conterrâneo Pra ver Pedro Emanuel estilizado Aqui meu amigo já adquiriu dele Muito obrigado, meu irmão Músicas inéditas pra vocês E pontos turísticos de Juazeiro do Norte Aqui do lado do palco, tá certo? Tem uma mesinha aqui e você se informa Tá bom? E essa música aqui muita gente conhece Tô bebendo, tô pagando Cadê os vaquinhos? Oi 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 Assim ó E tô bebendo, tô pagando Quero dar cerveja agora Me faça essa caridade Garçom, não tem o meu mano Tá com uma bebida quente Uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou Vou correr na vacaixada Quero uma mulher bonita Que sai mais dessa forró Que é pra nós nessa colada E me faça essa caridade Tô morrendo de vontade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu me faça essa caridade Mas ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu me faça essa caridade Ei garçom, eu tô morrendo de vontade Ei garçom, eu me faça essa caridade O meu cavalo já chegou E eu vou correr na vaquejona Me dou bebendo, tô pagando Faça essa caridade, garçom, não tenho demora Quero uma bebida quente, uma cerveja gelada O meu cavalo já chegou, vou correr pra vaquejona Ei, garçom, que eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, não me faça essa caridade Ei, garçom, não me faça essa caridade Olha, garçom, que eu tô morrendo de vontade Olha, garçom, anunciação Ei, garçom, que eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, assim, ó É a voz do anjo Oi Abra uma leve das paixões que vem de dentro Oi É assim, ó Oi E na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal E no teu cavalo feito meu cabelo ao vento O sol parando nossas roupas no laral O quê? E tu vens, e tu vens Eu já escuto os teus sinais E tu vens, e tu vens, e tu vens E que eu já escuto os teus sinais Vem 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 E quem gostou, mais um barulhinho aí pra ouvir Minha gente, muito obrigado pelo show de hoje Foi maravilhoso Os alaguanos, os pernambucanos Todos os romeiros que participaram aqui nessa noite maravilhosa Foi muito bom Espero estar aqui ano que vem novamente pra cantar muito forró pra vocês Quem vai voltar ano que vem aí, levanta o braço Aí tá certo Muito obrigado, minha gente Isso é Pedro Emanuel estilizado pra todos vocês Obrigado Romeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero Romão Eu, o Padre Cícero José, tenho um convite especial para você e sua família Participem conosco de mais uma festa e romaria da nossa padroeira A padroeira da cidade de Juazeiro, a padroeira da nação romeira De 26 desse mês de agosto até 15 de setembro, a festa e romaria Este ano, estamos refletindo com o tema Servo de Deus, Padre Cícero Romão O Padim do Sertão E como lema, de bens saciou os famintos Todas as informações da nossa programação Você obtém através das nossas redes sociais Mãe das Dores de Juazeiro.com O presencial na Secretaria da Basílica Deus abençoe a você e abençoe também a sua família Em Caririassu, Ceará, o lugar certo para abastecer o seu veículo É no posto Talismã Aqui prezamos pela qualidade do produto e nossos funcionários são capacitados para prestar o melhor atendimento Detalhe, funcionamos 24 horas por dia Ofrecendo aos nossos clientes, além do abastecimento em gasolina comum e aditivada Etanol e diesel Troca de óleo Restaurante e conveniência Posto Talismã Rua José Joaquim de Santana, número 136, no centro da cidade de Caririassu Contato 8835471795 Posto Talismã Estaque Contabilidade O lugar certo para sua empresa Somos uma instituição de credibilidade que está no mercado desde 1995 Prestando serviços de consultoria e assessoria contábil Nossos profissionais são qualificados e atentos para prestar o melhor serviço Estamos localizados em Juazeiro do Norte, Ceará, na rua Santa Clara 440, bairro Salesiano Juazeiro do Norte Nosso contato é o TDD 8835128425 Para mais informações, entre em nosso site www.estaque.cmt.br Ou nos siga no Instagram, arroba Estaque Contabilidade Estaque Contabilidade O lugar certo para sua empresa O lugar certo para sua empresa O lugar certo para sua empresa Seguindo a Estrada Com a fé eu vou Que te amo 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 Deus nunca deixou Trabalho sem recompensa Nem lágrimas Sem consolação Venha celebrar conosco Todo dia 20 De cada mês A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero Rumão Batista Você poderá nos acompanhar através das TVs TV Ceará TV Evangelizar TV Padre Cícero TV Juazeiro Dunas TV TV Nordestina Sertão TV TV Verde Vale TV Mãe das Dores A Porta Voz dos Romeiros Conto com a sua presença Todo dia 20 Às 6 horas da manhã A missa em sufragio da alma Do servo de Deus Padre Cícero A Basílica de Nossa Senhora das Dores A Basílica de Nossa Senhora das Dores tem a alegria de convidar você a ser um benfeitor do nosso santuário Cadastre-se através dos telefones DDD 88 3572 3850 Ou 3572 3859 Ou ainda Na Secretaria da Basílica Ou Capela do Socorro Colabore Participe Seja mais que um devoto Seja um benfeitor